Estamos de saída para mais um passeio em Fortaleza, dessa vez um passeio super econômico. Vamos conhecer o Teatro José de Alencar, que é muito, muito, muito lindo e vocês vão se apaixonar. Tô de saída, vou pegar meu Uber e a gente se encontra lá no teatro. Mas antes, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever nesse canal antes que vocês se esqueçam, porque quando vocês começarem a ver o teatro, vocês vão se hipnotizar de tão lindo. Então já vai curtindo, se inscreve e vamos lá! Be still, my darling All is well, my darling Your anxious heart may as well be stoned We waste you down deeper than you know Yeah, we waste you down deeper than you know Gente, ó, é o seguinte. Você passa por aquele guichê que tá ali atrás de mim, ó. E aí você vai apresentar comprovante de vacinação, documento com foto e vai pagar uma taxa aí de 10 reais, tá? Aí eles vão te dar esse adesivo de visitante e você cola na roupa pra fazer sua visita. Eis que esse tecido aqui não é o ideal pra colar esse tipo de adesivo. Mas vai rolar. Ah, gente, um lembrete muito importante enquanto eu aguardo a visita começar. Você precisa agendar essa visita, tá? Eu vou deixar o telefone do teatro aqui na descrição. Você liga, agenda, data, horário. E aí é bom, ó, que eles anotam seu nome aqui. Você chega, não tem constrangimento. Já tá reservadinho pra você, né? Importante a pontualidade, tá? E só curte a visita. Tô só esperando aqui chegar o restante da galera pra gente começar. Só pra explicar pra vocês, o Teatro José de Alencar, ele foi inaugurado em 1910. Aconteceu algumas restaurações, mas vocês vão ver que aqui tem os clássicos do teatro. É muito lindo, é muito clássico. Parece, assim, que eu tô realmente visitando aquela época. E ele leva esse nome por causa do José de Alencar, né, gente? Que ele é cearense. E, gente, por sinal, a casa dele também é um espaço para visitação. Ela fica lá na Messejana. Basta você procurar por casa do José de Alencar, que até no próprio Uber vai aparecer o endereço pra te levar lá. E, gente, já tô aqui dentro do teatro, sozinha. E a nossa guia foi buscar as outras pessoas do passeio que desapareceram. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do quanto aqui é lindo. Olha esse lugar. Eu nunca tinha entrado em um teatro assim. E, olha, eu nem subi. Mas quando subir, acho que fica ainda melhor. Porque você vai conseguir ter a visão lá de cima. Tem vários andares, assim. E, olha, eu não subi. E, olha, eu não subi. Todos os dias eram de Glasgow, da Escócia. E ele teve que ser montado, ele foi exposto na praça, porque era uma novidade da época, que veio na Europa. As cadeiras, elas são réplicas, a gente não tem nenhuma original. Mas eram desse estilo de palinha. Na época, a palinha vinha na Índia. Com o tempo, foi mudando pra estofado. Aí, de 1989 pra 91, eles resgatam o modelo do início do prédio. É nesse período também que o teatro vai ser levado, é, modificações, pra modernização do espaço, também. A visita dura, em média, 40 minutos. E, nesse momento, a gente desceu pra conhecer os camarins. Eu achei super legal. E a nossa guia super simpática foi explicando que existem camarins individuais, onde o artista fica sozinho, com mais privacidade pra se arrumar. E também os coletivos. E hoje a gente foi conhecer os camarins coletivos. Eu achei super legal. Até os camarins tem essa arquitetura diferenciada. E tem várias cadeirinhas, tem um espelho super iluminado, é bastante espaçoso, tem tomadas. É super legal, gente. Inclusive, o teatro também conta com várias mascotinhas fofas. Inclusive, essa gatinha que, segundo a nossa guia, também gosta de roubar a cena. Gente, aqui é a visão do primeiro andar. Engraçado que, nesse primeiro andar, elas são divididas por colunas, ó. Então, aqui tem, em média, umas... Em média, não, né, gente? Vamos contar, pelo amor de Deus. Não deixar de preguiça. Tem seis cadeiras. E eu acho que todos são seis cadeiras. Aí dá pra, tipo, ficar mais isolado, digamos assim. Em grupo e tals. Bacana. Agora a gente tá indo conhecer as salas VIPs, que são fora do teatro em si. E acredito que a gente vai subir aquelas escadinhas ali. Deve ficar mais ali na frente. Gente, ai, que delícia o ventinho. Lá dentro tava bem quente. Nossa senhora, que que é isso? É muito, muito, muito lindo. Olha essas cortinas. Nossa, chique demais. A vista ali pra fora, ó. A gente tava ali. E aí agora a gente veio pra essa sala aqui. Muito linda. Um detalhe pra esse teto, com esses lustres. E ó, eu vou chegar aqui em uma das varandinhas pra vocês verem a área mais bonita. Gente, esse teatro é muito, 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 muito lindo. Olha isso. Surreal. E essa sala era frequentada na época pela burguesia da cidade, então os políticos, a galera aí que tinha aquela condição financeira top. E, gente, depois disso, nos dias atuais, ela inclusive já foi palco de celebrações, como casamentos. Esse papel de parede, ele não é o original, mas eles também preservaram o original. E eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, essa parte aqui, protegida por vidro, ela tá assim porque ela é a pintura original. E eles protegeram pra conservar. Mas, ó, vocês percebem que tem uma diferença desse aqui pro lado de cima? Porque esse aqui é o original e ali é a réplica. Muito bacana, né? Gente, eu não me canso de admirar essa fachada. É muito lindo. Surreal. Sério. Tudo é muito lindo. E agora a gente tá indo lá no jardim, que fica aqui do lado do teatro. Agora a gente vai... E aí pra uns anexos que tem aqui, que segundo a nossa guia, acontecem algumas apresentações. Lá também. Mostra pra vocês. Mas eu já vou adiantando. Que vale muito a pena a visita. É surreal. E aí Música Ui, ah não, você vai gostar de mim, sério Não gosta de mim não, não posso te levar Você é do teatro Ai gente, muito fofo Gente, socorro, ele tá me seguindo Vou correr, vou fugir E é claro que eu não mostrei tudo pra vocês, né Eu não poderia fazer isso, vocês tem que vir assistir, né Mas eu mostrei as coisas que me deixaram mais animada, mais... Achei as coisas mais bonitas Mas tem muita, muita, muita coisa que é muito grande, gente E agora eu vou embora Vou embora, já termino a visita Já dei as minhas voltinhas por conta própria Dessa vez eu vou pro meu próximo destino Eu estou tendo como objetivo levar vocês em muito lugar Aqui em Fortaleza Que mostra essa cultura do Ceará, né Eu quero ir além da gastronomia, das praias, daquilo que a gente já conhece Pra mostrar um pouquinho desse Ceará pra vocês Então surgiram muitos vídeos como esse por aqui E se vocês gostam desse tipo de vídeo Se inscreve no canal e fica de olho porque vai ter mais, gente Vai ter mais vídeo massa E eu conto com vocês pro nosso próximo destino cultural também Muito obrigada por assistir esse vídeo Até aqui, não deixa de curtir ele, se inscrever no canal E até o próximo destino neste Ceará Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau